Música Música Fafafafé, allez-se Stacyscpo, fcinfafé Música Fafafafé, allez-se Stacyscpo, fcinfafé Música 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 Fala bababoukwer mle gerekimés obrimés ama tela propos ne maizela Traga-tutola, Yesscpo, fcinfafé Só por saber lá, mas bravo com a manhã e beijo Brinei a batalha, pra cona mais a ela Tra-tra-te-tói, esse é o café Brinei a batalha, pra cona mais a ela Brinei a batalha, pra cona mais a ela Tra-tra-te-tói, esse é o café Papá, vem o café Papá, vem o café Fé, fé, fé Vem o café Fé, fé, fé Vou e a boca fefe, fefefe E tem boca fefe, fefefe E tem boca fefe, fefefe Fefefe, fefe, fefe Fefefe E tem boca fefe Fefe E pela mamãe muito alunha e bezo Brine a matela pra pône-ma E saela tra-tra-tutória e se mou que faça Se pôso pela mamãe muito alunha e bezo Brine a matela pra pône-ma E saela tra-tra-tutória e se mou que faça Brine a matela pra pône-ma